Eu tenho certeza que 15 mil reais ia te ajudar muito, né? Então vem comigo que eu vou te mostrar como ganhar essa bolada. Com o Vaquinha Premiada, existem várias formas de você concorrer a 15 mil reais. Você que criou uma vaquinha tem duas formas de concorrer. Vem aqui que eu vou te mostrar. Crie uma vaquinha e receba doações. Depois de receber a sua terceira doação, você recebe o número da sorte para participar. Receba doações de 25 reais ou mais. A partir desse valor, cada doação pode gerar para você até 3 números da sorte. E aí, tá esperando o que para participar? Para saber mais, acesse vaquinhapremiada.com.br. Vem com a gente!